Salve, salve! Neste vídeo eu vou te mostrar como pegar desafiante mesmo tendo um celular fraco. Isso mesmo, você aí que tem o sonho de chegar na maior patente do Free Fire e você não consegue simplesmente porque tem o celular fraco. Mas isso é porque você não tem a estratégia certa. E quem tá falando com o game, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. A gente tem um programa de afiliado onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira o Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou estar adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Primeira dica, você vai cair na bagaceira, vai cair no luchadão. Sabe por quê? Porque... Cara, você que tem celular fraco, essa é a melhor maneira de você conseguir kill. Beleza. Não tô falando que você vai conseguir kill 100% de certeza. Mas, cara, é a melhor forma de você conseguir kill, beleza? E kill vai te dar muito ponto extra. Sai daí, rapaz. Vai tomar uma de doze e você vai pro hobby. Já era. Vai só no peito mesmo, que eu não sei usar celular lá no time. Rapaz, e o outro vindo nas costas. Cara, então no começo, vai loucão, meu parceiro. É, tô enferrujado com essa doze que satisfatório. Mas, cara, é importante que eu consegui uma kill. Uma killzinha vai te ajudar demais. Você já vai pegar a primeira do dia, beleza? Primeira do dia é muito importante. Você já vai conseguir 20 pontinhos extra. E ela vai ficar muito mais tranquilo, beleza? Muito mais pontos na conta. Agora, presta atenção que você não vai rushar mais não, meu parceiro. Agora, é outra etapa, beleza? Agora, você vai se acalmar. Porque a gente, a gente agora vai sossegar. Você vai pra longe, o mais longe possível. Vai cair em cima de um carro, beleza? Estudo o mapa, beleza? Estudo o mapa aqui. Cara, eu só tenho que te falar que aqui no redor de Factory tem muito carro. Cadinha, você tem que estudar pra você saber onde é que você vai pegar os carros, beleza? E, cara, vai pra longe. Pode ir pra longe, que você não quer arrumar treta, não. Você tá com o celular fraco aí. Qualquer treta que você arruma, você vai se rodar, bichão. É praticamente isso. Lá no começo, você tá de boa, né? Porque mesmo que desse ruim, você não dá certo. Cara, e eu já peguei também, beleza? Eu peguei desafiante jogando um celular praticamente fraco, beleza? Celular fraco. Não era dos melhores. Não era, cara. E eu consegui pegar aqui o desafiante, beleza? Quer dizer, aqui, aqui, não nessa temporada. Antes, lá numa temporada passada. E na temporada 39, eu já não posso falar nada, né? Que eu já peguei com o meu celular topzera aqui que eu tô usando agora, né? Pois é, cara. Então, cara, você que tem esse alafrago, você não vai querer treta com os outros. Olha, por isso que entrar nesse portal aqui não vai fazer nada, porque isso aqui é de atualização, beleza? E isso aqui vai acabar. Então, eu não vou te falar disso aí não, porque eu quero que esse vídeo funcione. Pra qualquer atualização que você tá vendo esse vídeo. Vai pegando as caixas. Eu simplesmente tô no lugar mais longe que você pode ir no mapa. De Bermuda, cara. Rina Village. Eu vou bater lá atrás. E com o meu carro. Ele sempre tem o seu carro. Meu irmão, não abandona seu carro e saia andando sem ele, não. Porque você vai precisar muito, muito, dele pra te mover por lugares. E depois não acabar se ferrando por lugares lá pela frente. Você vai ver, você vai ver qual é que vai ser a utilidade dele, beleza? Então é o seguinte. Cadê o carrinho? Cadê meu amigo aqui? Ele vai ser seu melhor amigo. Seu carrinho. Seu melhor amigo da partida. E a Misha, calma. Eu boto a Misha. Cara, a Misha não tá mais prestando pra nada, beleza? Tiraram a única vantagem. A única, não, né? Tiraram uma das... A principal vantagem dela. Que era... Que o inimigo, ele não conseguia te acertar dentro do carro ou da moto, né? Dentro do carro que é todo abertão. Que os carros abertão. Era... Era... Era principalmente eles, cara. Que você se ferrava. Beleza? É só eles praticarem. Eu não sei nem o que que eu tô falando, mas calma. Eu ouço carro. Que dá de usar sem a Misha. Só são dois, beleza? De resto, era só com a Misha que a gente usava. E agora? A galera tirou a apelação. Agora você vai só... Não vai poder usar o carro. O carro esportivo. E a coisa, meu irmão. A saveira, né, cara? A saveirinha azul, beleza? Por favor, eu vou pensar aqui 10. Que a bicha agora tá potente. Ela tá indo até o nível 3. Eu quero testar, beleza? Tranquilo. Olha o seguinte. Eu vi que tinha uma mina terrestre ali atrás. Passou gente aqui. Parece que não luteou nada. Passou e vazou. Passado. Trabalhado. Parece que tava com pressa. Tava atrasado por trabalho. Ou não sei, cara. Ou é muito ruchador. Não aguento lutear, né? Porque os ruchadores é defeito. Não aguento lutear, não. Pega uma arma. E vai passinha, ó. Aí perde uns 50 na cara, beleza? Olha o seguinte. E aí, patrão? Só pessoal. Meu irmão, dá de ver que esse cara aqui... Esse cara aqui, ele não vai aguentar a gente. Não vai aguentar a gente com essa... Principalmente com essa combinação, ó. Já era. Falou. Cara, você que tem celular fraco, você tem que aproveitar. Vou pegar um inimigo de costa mesmo. É de costa mesmo, meu parceiro. Você tem que chegar nele com tudo. E lá, e lá, e calma. Você tem que... Cara, você tem que... Meu irmão, pega uma arma potente. Você viu o que foi que aconteceu ali? Eu peguei essa carapina. Essa carapina é muito potente. Pelas costas dele, eu já tirei metade da vida dele. Cara, então você tem que fazer isso. Porque de frente, você não vai aguentar. Você que tem celular fraco. Você sabe que é difícil. Você vai ruchando um cara, do nada trava. E o cara te dá um cara pra já era. Acabou. Tá ligado? Não vai pra frente. Beleza? O negócio tem que ser assim. E se inscreva no canal. Ative o sininho das dedicações. Porque eu quero te ajudar na hackeada. Você precisa me ajudar a te ajudar. Pra isso, você tem que se inscrever. Beleza? E ajuda a te ajudar, rapaz. Vai evoluir mais rápido. Tranquilo. Aqui eu tô no gás. Quando tá aquele 8 ali. Não é bom sinal. Já é hora de vazar. Já apareceu aquele 8 ali. O kit já não tá rilando mais nada de vida. Olha o traço. Não tá rilando nada mais de vida. Desse kit aqui. Que era pra rilar menos a metade. Porque ainda tô de Olivia. Beleza? Eu tô de Olivia, meu parceiro. Eu só tá rilando aquele tanto ali. Por causa da Olivia. Se não era menos ainda. A Olivia aumenta 30%. Quase... Quase metade do kit. A Olivia aumenta de vida. Porque o kit tá rilando 100 de vida com ela. Cara, eu vou te falar logo. Essa combinação presente aqui pra você usar. Skyler. Tá muito quebrado. Olivia. O Maxime. E também... Qual foi o outro mesmo que eu me esqueci? Qual foi o... O Luqueta. O Luqueta. Beleza. O Luqueta foi o outro. Então, pega Skyler. Luqueta. Maxime. E também... Eu sempre esqueço de um, meu irmão. Eu sempre... É o Skyler. Luqueta. Maxime. Olivia. Pronto, velho. Pronto. Tá vendo aqui, ó. O Geiser podia ter fechado. Longe de mim. Se o cara se fecha longe de você. E você não tiver um carro. Tu vai se rodar bonito. Bem, eu tô falando isso em todo vídeo. Tô. Mas, cara. Essa estratégia aqui não é a mesma dos outros vídeos, não. Beleza? Nos outros vídeos. Nas outros aí. Clarente. No show no começo. É diferente. Tem umas coisas que vão ser igual sempre. Mas tem umas coisas que vai ser muito diferente. O que você tem que fazer? Cara, você vai ter que usar uma coisa chamada ponto do rato. Pra ninguém te achar. Cara, você tem que ficar longe de gente. É isolamento social pesado. Pra você que tem celular fraco. Beleza? Fica longe. Porque quando você chega perto dos outros. Eu sei que o celular até trava. Eu não sei como é que é, cara. Principalmente no squad. E... E... Pra outra dica aí. Joga solo, cara. Por quê? Quando você tá no squad. Vai larga muito. Até meu celular aqui larga. Que não é mais fraco, né, cara? Mas quando... Quando chega no squad o bicho fica fraco. O bicho fica pedindo socorro também. Beleza? Olha o seguinte. Aqui, o que é o ponto do rato? O ponto do rato é essa região aqui, ó. Essa região... Ele sobe. Essa região aqui, ó. E o gás tá na cola. Vixe, o cara chegou ali. Aqui, ó. O gás tá na cola. O gás tá... Vinha pra ali. E, tipo... É melhor que na frente tenha cover, beleza? Eu... Eu... Eu tô... Eu tô dando uma parada da... De falar aqui. Porque o cara pode... Shhh... Calma. Pode ouvir. Ah, ele tá vazando. Beleza. Tá tranquilo. Cara, aqui não é muito seguro. O outro aqui é mais seguro. Mas tem um cover aqui é muito aberto, cara. O melhor aqui embaixo, ó. É bem aqui mesmo. Que você só vai ter que se preocupar ali. Qualquer coisa, só bota um gelo aqui. Já era. Pra cá. Por aqui, provavelmente não vai chegar ninguém. Provavelmente não vai chegar ninguém. Por lugar nenhum. Porque, cara. Esse é o ponto do rato. E depois que você tá aqui. Você já vai encontrar outro ponto do rato. Tá vendo aquela casa ali? É metade dela tá no gás. Metade tá na safe. Perfeito, meu irmão. Perfeitamente. O que eu quero fazer? Você pode até achar melhor cover, ó. Vacilei aqui dentro. Tava muito melhor. Muito melhor. Você podia ficar ali e já era. Beleza? A estratégia toda consiste... Em ninguém te achar. Trai meu carrinho, meu irmão. Peguei essa verazão aqui. Meu carrinho, eu nem sei onde foi que eu deixei ele. Cadê você, ó. Cadê você, Julieta? O carrinho. Olha lá. Cara, calma. Meu irmão. Põe aqui tanta agressividade, rapaz. Entrar no gás também ajuda muito a despistar, beleza? Então eu vou entrar no gás mesmo pra despistar aquele mané ali. Tá de sacanagem comigo, cara, rapaz. O meu objetivo é ali mesmo, em Clock Tower, né? Tranquilo. Então bora chegar ali em Clock Tower. Chegar naquela casa ali do ponto do rato. E já era. Mas calma, de carro, a galera não vai saber onde é que eu tô? Até que sim, mas cara... De carro é muito melhor pra você. Aí você vai ter que fazer uma escolha. De carro, a galera vai te ver. Mas você vai conseguir se movimentar mais. Sem carro, ninguém vai te ver. Mas você vai ficar a pé, meu parceiro. E se alguém te ver e você ficar no gás aí... Você se ferra bonito, beleza? Subi aqui em cima. Espero que não tenha mina. Espero que não tenha ninguém. Já era. Pega, menino. Rapaz, o cara tá entrando aqui. Deixou a mina. Cara, com a treta. Com a treta pesada. Olha esse ponto do rato aqui, meu parceiro. Você treta aqui e já era. Quem é que vai te achar aqui, ó? Aqui na frente é cuba. É tudo tampado. Aqui atrás é gás. Cara, é isso. É disso que eu tô falando. Qual é o outro ponto do rato? Bem naquela casinha de madeira. Bem no cantinho. Caraca, meu parceiro. Com aquele ali que eu acho que é pesado mesmo. Se der certo. Aquele ali vai ser o melhor ponto do rato que a gente vai achar nessa partida aqui ainda, viu? É, meu amigo. Dá um fora daqui. Dá um fora daqui. Ele vai recuar. Vai ser obrigado a recuar por causa do Sky. Ele recuou mesmo. É isso que... É assim que eu gosto mesmo. Fique ali no seu cantinho. Beleza. Aí o carro passou. Tranquilo. Bora pra frente. Bora pra cima, meu parceiro. Que é ponto do rato. É um atrás do outro. Ó. Faz zigue-zague com o carro quando alguém tiver te atirado. Beleza, parceiro. Toma um peteleco na cabeça. Toma um famoso capa, né? Headshot. Beleza. E todo lugar vai ter treta. Mas você vai ficar escondido, meu irmão. Caraca, chegamos aqui. O cantinho realmente tá na... Você consegue ver ali por cima. Ó, ó. Tá vendo o nome ali em cima? A zona segura está diminuída. Quando aquele nome tá vermelho, é porque você não tá seguro. Você vai ficar no gás. Quando aquele nome tá branco, é porque você já tá na safe. Cara, você sabia disso? Comente aí. Eu comente aí. Eu comente aí. É isso que eu vou... Também comente aí pra eu saber se você assistiu até aqui ou não. Beleza? Pra ninguém vai entender. Você falando lá. Caramba, eu conhecia aquela letra... Sobre as letras lá de cima. Falei. Ou eu não conhecia sobre as letras. Falei alguma coisa assim. Tranquilo. Sobre a frase lá de cima. Cara, é o seguinte. Quanto menos treta, melhor. É assim que você vai ganhar muito ponto no celular fraco. Você não vai poder ganhar tanto ponto de briga. Mas você vai ganhar muito ponto de pontuação de hackeada. Ponto ação de sobrevivência. E essa pontuação... Dá de você pegar desafiante com ela. E cara, tem pontuação também de kill. Que você vai fazer kill. Você vai fazer kill de longe. Você vai fazer kill pelas costas. Você vai fazer kill também no começo. Vê pelas costas. Você não vai perder essa oportunidade. Aqui, ó. Beleza. Eu não vou perder essa oportunidade. Você vai ver, ó. Quando a galera tá titã... Vai pra cima, meu irmão. Vai pra cima. Não vai pra cima, não, né? Atrapalha a treta. Chega lá. Chega lá. Mete a colher mesmo. E atira. E aí, parceiro. Me dá uma carona. Eu quero não. Eu quero não. Porque aquele cara tá ferrado. Porque a micha não tá mais protegendo. O que ele vai fazer? Pô, agora aqui deu. Agora aqui deu meio ruim, viu? Deu meio ruim, viu? Porque ficou não aberto. Total, eu fiquei. Foi não aberto mesmo. Aqui não é ponto do ato. Quase que a guarita fica ponto do ato. Mas não ficou. Olha o mano ali, ó. Ó. Ele não tá nem me vendo, meu irmão. É, tomou dois. Você não vai vir pra cima de mim, não. Né? Olha a do carro. Beleza. E assim que você vai pra frente, rapaz. É assim que você faz kill. Faz dano. Só de fazer dano, não vai encontrar. Olha. Botou a cara, tira. Beleza. E é de longe. Não chega perto, não, rapaz. Que o seu negócio é de longe. Tentando acertar naquela árvore pra ver se acerta em alguém. Que tal? Olha a estratégia do cara. Ah, não acerta em ninguém, não. Toma aí também, bicho. Toma aí também. Ai, tá todo lascado, meu irmão. Deixa eu finalizar o serviço. O cara não... Pô, cara. Aí é sacanagem. O cara te apalhou, meu irmão. Toma aí outro também. Toma aí outro. Eu não vou deixar tu quieto com esse teu giro invisível, não. Ah, tá tomando, né? Deixa eu. Ah, agora é dois contra um. É desse nível, rapaz. Aqui o dano que eu dei já condobrou por uma kill, basicamente. E eu tô praticamente no melhor posicionamento do dois. Vocês vão tretar. E o rádio pelas costas. E eu dá, dá pelas costas. Agora, meu irmão. É só eu e ele. E o cara tá com o double back. Vai de pieto, menino. Que o cara é louco. Ai, o cara tá aqui na internet. Oh, aí é sacanagem. Ah, também, galera. Mas tome esse tanto de ponto aí na cara. Agora, se você quiser saber como pegar também. Que você quiser saber como pegar desafiante. Outra estratégia muito boa pra você pegar desafiante. Você pode escolher entre essa e ela nesse vídeo na sua tela. Tô esperando lá. Fui.